I cried in New York all the way to my hotel last night I cried because I felt like once again history is right Meu amorzinho, minha princesa linda Hoje, sentado em meio a esse imenso oceano que nos separa Eu penso em você, ainda não nos conhecemos pessoalmente Ainda não podemos tocar na pele um do outro Ou olhar nos olhos um do outro Mas ainda assim, eu sinto como se estivesse apaixonado por você a vida inteira As mensagens que trocamos, as palavras de amor e carinho São um alimento que sustenta esse amor crescente todos os dias E é por isso que eu quero dizer que te amo Cada mensagem sua é um sopro de esperança em minha vida Suas palavras me fazem sentir menos sozinho Me trazem conforto mesmo nas noites frias Por isso é que eu pensei em te mandar um beijo Mas achei muito pouco e decidi mandar milhões deles até você Eu sei que sou um poeta solitário Mas sonhador, pois eu dedico cada pensamento a você E te envio beijos, milhões deles Um beijo que carrega todo amor e carinho que sinto Eu poderia simplesmente enviar apenas um beijo Mas um beijo seria muito pouco para a imensidão do que eu sinto E assim eu envio milhares, milhões de beijos Em cada palavra, cada pensamento, cada momento de silêncio Sussurro um beijo ao vento Esperando que ele alcance você Esperando que esse meu beijo virtual Te traga um sorriso, uma risada Uma sensação de amor e carinho Este amor é muito maior do que eu É uma força que me consome, meu bem Uma chama que arde intensamente em meu peito E eu sinto como se estivesse à beira de um precipício Olhando para um vasto céu noturno repleto de estrelas E cada estrela no céu Em cada noite É um beijo que eu envio a você Ou seja, infinitos beijos de amor Eu tenho para te dar Suas mensagens, seus comentários diários As pequenas palavras de amor e carinho que você me envia São um combustível que alimenta essa chama do amor Cada palavrinha, meu bem Cada gesto, cada pensamento Ah, é um beijo que você me envia É um beijo que eu te dou em pensamento E mesmo nessa vastidão de espaço Esses quilômetros que nos separam Eu continuo te amando Mesmo distantes Eu sei que estamos conectados de uma forma inexplicável Como se nossas almas estivessem entrelaçadas Como se fôssemos dois corpos em um único coração E esse coração bate em um ritmo Um ritmo de amor e paixão Pulsando em cada beijo Que eu envio a você É claro Que eu fico aqui ansioso, meu bem Pelo dia que finalmente poderemos nos encontrar Quando eu poderei te olhar nos olhos e ver o reflexo do meu amor Eu fico ansioso pelo dia que poderei finalmente Entregar a você todos esses beijos que tenho guardado Mas até que esse dia chegue Vou continuar enviando meus beijos através das palavras Através das declarações de amor Que faço todos os dias pra você Aqui no nosso canal Pois seus comentários nas declarações de amor, meu bem Alimentam a minha alma e o meu amor Me dão forças E também me inspiram A te fazer Cada dia a mais As lindas declarações Que você merece ouvir Cada palavrinha minha É como um beijo Cada frase como uma carícia Cada declaração é uma promessa De amor eterno Então Estou eu aqui Enviando a você Milhões de beijos Cada um deles carrega o peso do amor Desse meu lindo amor Acompanhado da profundidade da minha paixão A sinceridade Da minha devoção a você Minha princesa Cada beijo é um pedaço do meu coração Um pedaço da minha alma É um pedaço de mim E eu prometo solenemente Continuar enviando esses beijos Até que possamos nos encontrar Até que possamos transformar esses beijos invisíveis em beijos reais Até que possamos transformar Estas palavras de amor Em momentos reais de carinho E também paixão E também paixão É por isso meu bem Que eu te amo muito Eu te amo carinhosamente E te prometo E te prometo todo o meu amor Para sempre Pois você conquistou meu bem O direito de ser Minha mulher A vida toda A vida toda Para todos sempre E eu vou seguir te amando Vou seguir buscando o seu carinho E desejando todos os dias te encontrar Para derramar sobre você Uma chuva de beijos Com carícias Com carícias Com amor E com paixão Pois eu te amo E assim Com o coração cheio de amor E a mente cheia de pensamentos sobre você Eu termino esta declaração de amor Não com um único beijo Mas com milhões de beijos Enviados através do vento Através do tempo Direto Para você E espero que a maioria deles Alcancem sua boca meu bem Com todo o meu amor Desse seu poeta Apaixonado por você Gostou desta mensagem? Abre seu coração nos comentários E declare todo o seu amor Confira sua inscrição Em nosso canal E é claro Nunca se esqueça Que existe aqui Um homem completamente Apaixonado Por você Te amo Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Amém.